Vida Senta aqui, vamos conversar Eu preciso te falar Já faz tempo, não consigo mais te amar Estou triste e solidar Seu ciúme e indecisão Eu queria, mas não posso aceitar Eu vou procurar um amor melhor pra mim Juro eu vou conseguir, eu vou Vou curar meu coração Nessa dor não fico, não Vou sair dessa ilusão, eu vou Talvez um dia isso vai passar Mas eu não posso mais te olhar As lembranças só me fazem chorar Chorar Espero que você entenda Eu te amava mais do que se pensar Mas agora eu preciso me amar Eu vou procurar um amor melhor pra mim Juro eu vou conseguir, eu vou Vou curar meu coração Nessa dor não fico, não Vou sair dessa ilusão, eu vou Eu vou procurar um amor melhor pra mim Juro eu vou conseguir, eu vou Vou curar meu coração Nessa dor não fico, não Vou sair dessa ilusão, eu vou Aaa illness E ai Criais Nessa dor não fico, não Deixa